Olá a todos meu querido eu recebi aqui essa pedaleira o cidadão disse que ela não está funcionando que está embaralhado o visor ele não trouxe a fonte dela ele disse que é 9 volts 500 miliamperes eu consigo fazer aqui 9 volts com 500 miliamperes o modelo dela modelo G5 é uma pedaleira cadê aqui a marca dela Zoom eu acho que é isso né Zoom modelo G5 Tilt Booster vamos ver aqui só para fazer o chaveamento providenciar uma fonte aqui para ela bem agora que eu consegui eu fiz uma fonte aqui as três pancadas regulador de 9 volts não sei onde está minha outra fonte eu procurei aqui na eletrônica será que eu cedi para alguém é isso que ele refere essa questão de embaralhado aparentemente está atuando só o do meio como eu não conheço tudo eu julgo que deveria ter algum algum gráfico aqui algum número indicando alguma coisa então é isso que ele refere não sei se é válvula mesmo ali ou é um led que vai você já viu aqueles press eu vi um pré bem assim aí tinha uma válvula que a função dela era quase nenhuma aí para passar a ideia de que era uma válvula aí tinha um led dentro do encapsulamento embaixo da válvula que ele ia gradativamente aumentando o brilho dele eu não entendo aí dava a impressão de que era a válvula que estava com o seu filamento se tornando incandescente eu esqueci qual é o pré mas era um pré que vinha uma única válvula com irrisória a função dela no pré mas nós estávamos não sei se a gente te datar nessa nessa veia nessa moda da válvula melhor não sei como é que as pessoas elas conseguem ficar assim é só você dizer que uma coisa é boa que vai aparecer um bocado de gente lá com um monte de teoria e ideia para faturar vamos lá o que é que eu faço aqui tem que abrir negativo no centro não esqueça esse tipo de fonte aqui é negativo no centro vamos abrir para ver o que está acontecendo por dentro ela abre por baixo já foi aqui violentada vamos lá o estado dela geral é esse o estado de um detalhe é aqui já foi reparada o irruptor de trilhas aqui mas isso aqui aparentemente não tem a vez direto com o display vários displays aqui aqui está sacudindo vou lá olha aqui tudo que eu vou falar agora eu já falei há um minuto atrás só que quando eu estava falando estava tocando uma música de fundo aí e certamente eu seria penalizado olha querido aqui o que eu estava falando eu não sabia que também esse essa pedaleira tinha esse artifício aqui se ardia isso aqui é para enganar a pessoa veja só aqui ele pede 500 miliamperes em 9 volts vamos supor que você tivesse que fazer tensão de placa aqui você ia multiplicar a tensão e quando você multiplica a tensão você baixa drasticamente a corrente aí você já ia perder um bocado de corrente além do mais você tem a tensão de filamento para acender a válvula aí com 500 miliamperes você não ia conseguir fazer a tensão de placa e tensão de filamento para deixar incandescente aí eles colocam isso aqui isso aqui eu não sei isso é uma enganação é uma enganação porque a válvula ela não é melhor eu já expliquei isso para vocês a válvula ela realça harmônicas que são menos antipáticas menos agressivas menos elas são mais aceitáveis pelo ouvido humano nem de todos não é assim todos que aceitam que a válvula é melhor é uma questão daqueles que normatizam que dizem que é melhor por determinadas razões aí pronto aí o povo migra para lá vai atrás disso mas eu digo para você você tem um bom amplificador transitorizado e ele vai funcionar bem querido aí você vai você comprar válvula você vai mais caro você vai gastar mais energia aí vai poder sentar na roda de amigo e dizer que você tem um aparelho valvulado aí o seu amigo que também não vai entender de nada vai ficar impressionado com inveja de você e eu vou ficar só olhando os dois conversarem bom querido agora está funcionando do meio agora nem o do meio olha todos são quatro flats que eles tem aqui que saem da placa saem dessa placa aqui de controle dos potenciômetros eu julgo que seja um potenciômetro né para essa outra placa aqui peraí não não eu acho que é para uma outra placa que está aqui embaixo só desmontando para ter certeza escute amigo eu acabei de ligar para o cliente eu fiz uma análise aqui levantei essa eu estou inclusive colocando aqui o painel eu tirei essas peças aqui para poder fazer a leitura o que eu vi há fletes danificadas aqui mas não são os fletes apenas os problemas ele tem algum problema de memória tá eu talvez esteja pecando assim no erro de não avançar nesse conserto aqui nesse reparo porque eu estou prevendo eu estou prevendo preste atenção eu estou prevendo que aqui eu vou mais atrapalhar o cliente querido por causa que isso aqui tem que ser trocado por exemplo placas para poder identificar onde está o problema porque não é um defeito assim de botar tensão não está faltando tensão nenhuma aqui as tensões estão ok não tem peça superaquecendo pode ser só a troca do display resolveria a parte visual mas ainda tem uns problemas aqui de comando que ele não está obedecendo e as peças aqui eles estão fazendo o chaveamento que deveriam fazer acabei de ligar para o cliente dizendo para ele pedindo que ele pegasse o aparelho dele e levasse num posto autorizado que é um pouco difícil de conseguir aqui no onde a gente está né posturizado da zoom zoom aqui a marca dela zoom é muito difícil ter aqui tá então entenda eu estou prevendo que aqui eu vou mais atrapalhar o cliente do que ajudá-lo então é melhor a gente não um dia eu fiz um vídeo sobre uma potência crawl e eu estou tomando para mim o princípio que eu ensinei lá adiante aqui eu não tenho material para fazer trocas queridos eu não tenho material para poder trocar dizer é isso aí o que acontece eu vou só tomar o tempo do cliente talvez ele tenha condição de enviar para outro para outro lugar deixa eu ver aqui para você ver como é como é que ela está não sei se você percebeu esse aqui funcionou no princípio aí depois não funcionou depois funcionou então está nesse pé tem flat que precisam ser trocados esses flat que precisam ser trocados não estão confiáveis mais mas aí eu não poderia dar garantia para o cliente também trocando flat aí compra flat depois não resolve o problema eu interpreto ser melhor acho por bem não ser um peso para o cliente tá bom espero que você entenda é melhor sair de uma briga dessa do que entrar nela e só se prejudicar a mim e ao cliente boa sorte e aí Obrigado.